O Neymar, é Fábio Azevedo falando, boa noite. Pelas suas palavras, alguns dias ainda vão levar até que esse negócio seja sacramentado, mas durante esses dias, uma proposta de um gigante europeu pode tirar o Lucas Lima do Palmeiras ou não tem essa chance? Eu acho que não tem essa chance, não. Eu acho que não tem essa chance. Primeiro que uma janela de dezembro não é uma janela muito forte para fazer uma transferência para o exterior. Isso teria que ser numa janela de meio de ano. E hoje, realmente, o que o Lucas tem efetivamente é o interesse do Palmeiras. Eu acho que é nisso que nós temos que nos concentrar, tentar fazer um ganha-ganha para os dois lados, tanto para o Palmeiras como para o Lucas, que hoje não é um jogador livre. Ele pode realmente escolher o seu caminho e eu acho que isso é o que ele tem que fazer com tranquilidade. Nós temos tempo suficiente para fazer isso. O interesse é dos dois lados, tanto do Palmeiras quanto do Lucas Lima. Agora é só as partes se entenderem e achar o melhor contrato possível para que os dois possam realmente um ajudar o outro.